Em Vésperas Caldeirado outro dia Já que o peixe estava todo reunido Teve vulgurosa a ideia De falar à Assembleia No que foi muito aclaudido Camaradas, principia A ordem do dia Tudo aquilo que for poluição Porque o homem que é um tipo de absurdo Resolveu destruir tudo, pois é então E com tal habilidade e intensidade Nas fulguranças do gênio Que transforma a água pura Numa espécie de mistura Que nem tem oxigênio E diz ele que é o rei da criação As coisas que a gente lhe ouve e tem que ser Mas a minha opinião Diz o parque o capatão Gostava de lhe dizer Pois se a gente até se afoga Grita a boga Por o homem ter estragado o ambiente Da cada criação Esse pintão Isso não é decente Diz no seu lugar Tá mau o carapau Porque por estes caminhos Certo vamos mais ou menos Ficando todos pequenos Assim como os jaquenzinhos Diz então o camarão a certa altura Mas o que é que nós ganhamos por falar Ó seu grande camarão Pergunte então o que são Você nem quer refilar Se quer morrer Diz a lula toda fula Com a mania da cerveja e dos cafezes Morra lá a sua vontade Que assim seja Para agradar aos fregueses Diz nessa altura A sardinha Para a tainha Sábado a última do dia A pescadinha já louca Meteu o rabo na boca O que é uma porcaria Essa palavra gritou o caranguejo Eu que tenho por mania a observar Tenho estudado a questão E vejo a poluição Dia e noite a aumentar Cai do céu a água pura E a criatura Pensa que aquilo que é dele É monopólio Vai a gente beber dela E a goela Fica cheia de petróleo A terra e o mar são para o cidadão Assim como o seu palácio Se um dia lhe deita o dente Paga tudo de repente Ó eu não se seja costácio É um tipo irresponsável Grita ouçável O homem tal aquele Vai a proposta para a mesa Ó respeito à natureza Ó vamos todos a ele Vai a proposta para a mesa Ó respeito à natureza Ó vamos todos a ele 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 Ó vamos todos a ele